Lareina cantante, cresce seus ombros ao se abrirem asas, em seus voos derrama luzes sobre todas as casas, com seu olhar raro, diamante, vezes fala, outra cala, sua boca fascinante, o tempo não lhe maltrata, ela é raro vinho da mais especial safra, seu cantar é movimento em oração, momentos sagrados em profunda comoção, nela vibra e se expande el blanco que nos resgata, almas que ouvem suas melodias erguem em prece as mãos sem lamentos, só júbilos, ela pelo palco flutua, distribuindo o maná de seus cilos, acordes e arranjos, colorem noites e dias, da cigarra que encanta, os palcos solares, sol, lares, palcos das romarias, ela sempre nos comparte o pão, para ajudar a saciar a fome em nosso coração, sua silhueta, sua silhueta em madre pélula esculpida, é de uma beleza gentil, sutil, suave e feito artesão que lapida, a cantiga mais merecida da água que brota, tranquila, da aluvião, Otto e Letícia, lhe gerou com amor e alquimia, e ela se inaugurou como Jesus, em dezembro 25, oito meses aguardados, quando ultrapassou o portal com afinco, há setenta anos, quem diria, celere é o tempo, ventania, do pouco que sou e sei, digo sem hipocrisia, que a hermosíssima menina-mujer permanece e nela se eterniza, barraca aconchegante e inacarada os oceanos desliza, seja em tormenta, seja em calmaria, quão mística, mítica, mágica e misteriosa mulher é ela, que desnuda o seu cristal ao abrir os braços em seu ofício magistral, enquanto sua voz, calidoscópio de raros sons, ecoa tons, dons, e tudo e tal, válida, vigente, vale-se, vale-nos, valida-se, como valiosa estrela, ah, quantos versos já usaram desenhar seu rosto na tela, dama magnífica, magnânima, bendita, em pele de seda, chama vívida, que não se apaga e nem se enreda, prossegue sempre com determinação, seu cantar, sua missão, que lhe alimenta, protege, fortalece e ao mal degreda. Se tivesse milhões de poemas, seriam todos seus, mas o tempo é ralo, insano mundo sufocos, carrego no lombo pesos que meus não são e não são poucos, e assim digo, em jornada rumo ao nada, cisifica, quase prometeu, meu olhar mirando nada, que crepusculou, anoiteceu. Há que ser coerente, mas as caixas de Pandora são bilhões, tanto se perdem egos, ostentações virtuais, vãs tentativas de negar a solidão e os grilhões tecnológicos acenais. Prolixa como sou, sei que devo aqui me despedir, agradecendo pelo tanto que me deste sem saber. Simone, sim, one, cigarra, a quem trato por yes, um, sim, one. Há trinta e nove anos, quarenta, eu a vi e ouço, autêntica poesia, deixo-lhe um mimo carinhoso, simples, sereno, musical, um delicado sentir, pois poucos têm a noção sincera e mensurável do bem-querer. Você, em tantos, eu despertando no acorde de nossos nomes, desejando a você e a Zoom, Simone, um bem-fazejo Natal e aniversário, e um 2020 pleno de Jesus, o Cristo, que Deus, Pai e Mãe, sempre em seu ser, viver, família, amigos e ofício, as mais excelsas bênçãos e graças de saúde, cura, proteção, prosperidade, paz, amor, verdade, tudo de bom e de melhor.